Música No início deste ano, a morte de crianças indígenas fez soar um alerta. A fome chegou às aldeias e ameaça o futuro de várias etnias. Na semana em que se comemora o Dia do Índio, é preciso refletir sobre as condições de vida deste povo, que teve a paz interrompida com a chegada do homem branco há 505 anos. Eu visitei aldeias no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Nos dois estados, os índios sofrem com a falta de comida. Crianças vítimas da fome. A filha de Máuria, dois netos de Joana. Ao todo, 15 indiozinhos morreram de janeiro a março deste ano, nas aldeias do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Vidas que apenas se iniciavam foram interrompidas. O motivo? A falta de comida. É muito triste, né? Porque todo mundo fica triste, por causa que a criança está morrendo. Essa criança para nós, essa criança para nós velhos, né? Aí nós morremos e o gurizado tem que ficar no nosso lugar. O bebê de Sirlene é um dos sobreviventes da desnutrição. O pequeno Caioá e outras quase 40 crianças se recuperam no centro nutricional que fica perto da aldeia. Com uma dieta rica em proteína, os índiozinhos chegam ao peso ideal em aproximadamente 5 meses. Mas nem todos ficam internados o tempo suficiente. A mãe vem com a criança, ela passa 15 dias, 20 dias. Algumas conseguem ficar até mais tempo. Mas geralmente ela tem outras crianças em casa. Isso faz com que ela deseja retornar. Então isso é um dos fatores que acaba trazendo esse transtorno. Ela querer retirar a criança porque ela tem as obrigações familiares. Ela tem o convívio familiar esperando por ela. E daí nós não temos como impedir. O que nós fazemos é orientá-la. Nós temos funcionários que falam o idioma. Então tentam esclarecer, aconselhar. Mas nem sempre é possível reverter a opinião da mãe nesse sentido. Nós perdemos agora, faz uma semana, uma criança que foi retirada, ficou mais uma semana em casa e veio a falecer. Os índios recebem cesta básica do governo. Mas para famílias com 8, 10 filhos, ela dura no máximo 15 dias. E os alimentos enviados não são nada adequados. Uma população que recebe farinha de mandioca, quando a alimentação básica deles é mandioca. Que aporte que eu estou dando diferenciado na alimentação no momento que eu entrego farinha de mandioca. Eu não estou mudando absolutamente nada. A carência maior seria uma carência proteica. O leite, por exemplo, que chega na cesta básica é um leite que contém alta quantidade de açúcar. Então muitas vezes a criança pequenininha toma esse leite e começa com diarreia, devido a quantidade de açúcar que tem. Sardinha em lata não é hábito, está certo, tradicional comer sardinha em lata. Peixe sim, sardinha em lata não. Fora isso, você dá uma sardinha em lata para um bebê, obviamente vai ter resultados não bons para a sua saúde. Quatro equipes de saúde visitam periodicamente as famílias que vivem na aldeia. A Índia Priscila é agente de saúde. Algumas vezes leva comida da própria casa para os pequenos, mas se sente impotente diante da tragédia. Eu fico triste, eu fico até emocionada por causa dessas crianças. Então é isso, eu trabalho na reserva indígena. Para mim, para mim é triste. Eu queria achar uma solução, um jeito de trabalhar para essas crianças. Por que nós temos funais? Por que ele não ajuda a nós? Em outra reserva do país, os problemas se repetem. Entre os índios Chavante, que vivem no Mato Grosso, o acesso à saúde é ainda mais difícil. Ao todo, são 178 aldeias espalhadas por 250 mil hectares de terra na região do Médio Araguaia. No município de Campinápolis, apenas duas equipes de saúde não conseguem atender cerca de 6 mil índios que vivem ali. Falta de acompanhamento, a saúde indígena Chavante. Para melhorar a participação do médico e nas áreas, fazer um atendimento. Em algumas aldeias foram construídos poços artesianos, mas a maioria dos Chavante não tem água tratada nem saneamento. Vivem sem condições de higiene. Quando falta água nos poços, os índios procuram os rios que já estão poluídos. A água suja e a falta de saneamento básico são as principais causas das doenças que atingem as crianças. Os pais insistem nos tratamentos tradicionais. Procuram os pajés, os raizeiros. E muitas vezes, quando chegam aos hospitais, a situação da criança já é crítica. Ele acredita nos seus parâmetros, na sua tradição. Embora aceite ser transportado ou tomar uma injeção, etc. Mas se ele toma a injeção e depois o pajé vem, com certeza ele vai atribuir a cura dele ao pajé e não a sua injeção. Nessas aldeias, a desnutrição também assusta. Seis crianças Chavante morreram nos três primeiros meses deste ano. De acordo com a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, duas das mortes foram provocadas por falta de comida. Nas outras, a desnutrição agravou doenças que poderiam ser superadas se as crianças estivessem bem alimentadas. De acordo com esta enfermeira da FUNASA, as índias estão engravidando com um intervalo cada vez menor. E por isso, não conseguem amamentar os bebês. Antigamente demorava dois anos entre uma gestação e outra. Hoje você tem mulheres tendo um filho e outro. Então, aquele que está vulnerável, que ainda não completou um ano de idade, fica em risco. Por quê? Ela vai ser tratada por uma criança menor, por outra pessoa que não a mãe. Se vocês forem observar o que é a vida de uma mulher, e eu vou falar assim, a mulher Chavante, porque a gente está aqui no Distrito Chavante, você vai ver que não é fácil. Ela tem que pegar água, ela tem que ir para a roça. Quem é que faz a roça? Quem é que pega a mulher e ela tem que tomar conta da casa. Como é que ela ainda tem que cuidar uma criança, tem outra e assim, é de carreirinha. Entre os adultos, são cada vez mais frequentes os casos de diabetes e de hipertensão. Os índios perderam os hábitos alimentares tradicionais e agora comem muito carboidrato. A gente precisa de que tenha alimento de boa qualidade e que essa população seja orientada quanto a isso. Porque ninguém vai negar, o refrigerante está aí, todo mundo gosta do refrigerante porque é docinho, entendeu? Está aí o arroz que foi incentivado no passado, que não alimenta, mas todo mundo come porque enche a barriga. Isso vai dar uma sustentabilidade à nutrição dessa população? Não. Então, com isso, sofre o adulto e principalmente a criança, que é mais vulnerável. O espírito guerreiro e a força física do chavante contrastam com a situação de pobreza em que vivem. As batalhas que eles travavam para defender seu povo agora são totalmente inúteis. A fome e a doença são inimigos que sozinhos eles não conseguem combater. Por que os índios não conseguem mais plantar o que precisam para sobreviver? Em algumas aldeias falta terra, mas mesmo naquelas em que há espaço, os alimentos não são suficientes. Enquanto os guarani-caioá pedem terra, os chavante querem máquinas, sementes e apoio para desenvolver uma agricultura mais produtiva. Poderia ser a periferia de qualquer grande cidade, mas esta é uma reserva indígena. Não tem cabanas ou ocas. Os índios vivem em barracões. Ao contrário de outras aldeias em que toda a terra é comum, na reserva de Dourados, cada família tem seu espaço definido. Pouco espaço. São mais de 11 mil índios em 3.500 hectares de reserva. De acordo com especialistas, seria necessário um espaço 100 vezes maior para que eles pudessem plantar o que precisam para sobreviver. O vinho tem que morar bem longe do outro para poder plantar as coisas. Tem passo para plantar. Uma concentração muito grande de gente, com uma agricultura rudimentar que precisa ser rotativa e não há espaço para isso. Disputas entre as famílias e o comércio ilegal de terras fez com que alguns índios ficassem com terrenos maiores, enquanto outros só têm o espaço para casa. Muitas pessoas estão para fora trabalhando, buscar os pãos, porque não tem onde plantar. Só tem algum lugar de morar. Fica uma vida difícil. Mesmo os que têm terra, não conseguem plantar. Faltam sementes e máquinas para preparar o solo. Por isso, alguns índios acabam arrendando as terras para os brancos. A prática é proibida, mas frequente. Os fazendeiros plantam soja e os índios recebem 25% da colheita como pagamento pelo uso da terra. O pai mesmo arrenda para os outros índios, o índio arrenda para o fazendeiro e não tem onde para plantar. A soja, ele não é semente, é planta de índio, soja não é. Porque planta, a nossa planta é rama de mandioca, milho, arroz, batata, amendoim, pipoca. Isso que é a planta indígena. A planta de soja é dos fazendeiros. As aldeias do Chavante, no Mato Grosso, também estão cercadas por plantações de soja. Esta etnia sempre viveu da caça e da pesca. Quando a comida ficava escassa, eles mudavam para outra região. Agora, ilhados em meio a um mar de plantações, a caça é cada vez mais rara e os rios estão poluídos. Antes de chegarem aqui, algumas tribos de Chavante viviam onde hoje é o estado de Goiás. No final do século XIX, os índios Chavante migraram para esta região do país, bem distante das áreas então ocupadas pelos brancos. E aqui eles viveram em total isolamento até meados dos anos 40, quando novamente eles foram alcançados pelos homens brancos. Mas desta vez, os Chavantes não tinham para onde fugir. Todas as terras ao redor já estavam dominadas, então eles decidiram ficar. Mas um povo itinerante, que sempre viveu da caça e da pesca, teve dificuldades para cultivar a terra. Aqui o problema não é a falta de espaço, e sim a falta de condições para plantar. O principal problema dos índios é um efetivo projeto de desenvolvimento sustentável, para que eles tenham não só a comida, como a forma de produzir essa comida. Então, a alimentação torna-se um dos problemas graves, por quê? Porque se eu não tenho subsídios para plantar, se eu não tenho um acompanhamento, projetos governamentais que dê essa estrutura, como é que eu vou plantar, colher e desenvolver minha agricultura de subsistência? Então, eu acredito que o problema tem a ver com a alta sustentabilidade dessas populações. Ao contrário dos índios de Dourados, os que vivem no Mato Grosso têm terra de sobra. Mas o que eles plantam não é suficiente para alimentar toda a aldeia o ano inteiro. Muitas famílias sobrevivem com o salário mínimo recebido por índios aposentados. As ferramentas necessárias para ele trabalhar chegam atrasado, as sementes chegam atrasadas, e o índio acaba atrasando o seu plantio também. Só de trabalhar com as inchadas, com o machado, se torna muito pesado, e a produção se torna muito pouco para eles, e eles acabam não comercializando. Nós estamos junto a povos cuja organização social, a divisão do trabalho entre eles, é feita com visões de milênios passados. Ali está estabelecida a divisão de trabalho e a forma de estar no mundo. De repente, nós pegamos essa gente, nós atravessamos milênios, vagarosamente, aprendendo, sofrendo, passando. E de repente, voltamos ao passado, porque estar na presença dele é estar na presença do nosso passado. Em algum momento da nossa história, nós estivemos como ele. Então, voltamos ao passado, estamos na presença dele, pegamos ele e trazemos rapidamente para o tempo atual. O nosso homem levanta de manhã, ele sabe que ele precisa produzir de 8 a 10 horas sucessivamente, 4 pela manhã, 4 à tarde. Isso dentro de sistemas regulares que estão aí de contratação, de mão de obra, etc. Mas o índio não, o índio está construindo a sua casa, porque está próximo da chuva e ele está ali arrumando as coisas, e passa outro e fala, vamos pescar, ele para tudo e vai pescar. Da mesma forma como ele faz isso e paralisa o trabalho da casa dele, se ele está ali com uma maquinazinha plantando, o outro fala, vamos pescar, vamos caçar, vamos fazer uma outra coisa, e ele larga a máquina ali daquele tempo, por que não? Por que não? É uma atividade tradicional, tão decente e talvez mais importante do que ficar ali com uma maquininha botando arroz. Essas diferenças são importantíssimas no sentido deles integrarem o nosso universo. É muito difícil, é a parte mais difícil, são os caminhos que ele deve percorrer para encontrar o seu lugar econômico na nossa sociedade. Com o pouco que conseguem colher, os índios sobrevivem como podem. A influência da cultura dos brancos e o desmatamento os impedem de manter o modo de vida que sempre tiveram. Agora eles pedem socorro, precisam de ajuda para recuperar a autonomia, garantir sozinhos o sustento de suas famílias e voltar a viver com dignidade. Mas não é só a falta de terra e de comida. A situação de miséria em que muitos índios vivem acaba fragilizando o que eles têm de mais valioso, a cultura. Cada vez mais distantes da tradição indígena, mas ao mesmo tempo com dificuldades de assimilar a cultura dos brancos, os índios sofrem com a perda da identidade. O índio, o mais importante é a não perder sua cultura, nossa cultura, a cultura que leva a respeitar indígena. Jerônimo Buruê é cacique. Na língua dele, Buruê significa roça bonita. Mas há muito tempo, o cacique não vê uma roça bonita nas aldeias do Xavante. Lá, ele vê pobreza, tristeza, fome. O contato com os brancos alterou o modo como viviam e também a maneira como enxergavam o mundo. Apesar deste convívio, muitas de suas tradições ainda são mantidas. Os índios Xavante têm sua visão de mundo e sua estrutura familiar totalmente baseada nos sonhos. Nenhuma decisão importante tomada pelos anciãos de uma tribo deixa de levar em consideração os conselhos e as informações que eles recebem durante o sono. Por exemplo, se a FUNAI convida os índios Xavante para uma reunião para discutir a demarcação de uma aldeia, eles se reúnem e conversam sobre o assunto. À noite, durante o sono, os anciãos consultam seus ancestrais. Na manhã seguinte, eles comparam as mensagens recebidas e só então decidem se vão ou não participar do encontro. Os Xavante também fazem questão de preservar a língua original. Algumas mulheres e os mais velhos nem sabem falar o português. Mas a convivência com os brancos criou novas necessidades e valores. Os índios querem ter acesso às comodidades da sociedade moderna, mas não entendem o preço que tem de pagar para isso. Uma vez efetuado o contato, nós não podemos limitar os desejos. São desejos humanos. Ele vê você, uma mulher indígena, vê você com uma roupa bonita, ela deseja essa roupa, um bom sapato. Você se pinta, fica formosa, ela também é uma mulher como você e deseja isso. Os homens, da mesma forma, um motor, uma máquina, ela produz mais trabalho que eu. Eles vão no contato conosco, ver a vizinhança e quer tudo que o vizinho tem. Ele quer, porque ele vê que facilita a vida. Porém, ele não sabe o preço que ele tem que pagar por aquilo. E o preço não é o preço comercial só daquilo, mas o preço que ele vai ter que dar em vida, em suor, em trabalho, para manter aquilo. Ele desconhece isso. Entre os Guarani Kaiuá de Dourados, a perda da identidade é ainda mais evidente. A língua nativa só é falada pelos mais velhos. Os jovens não se interessam pelas tradições. A minha criança, Kaiuá e Guarani, sabe correto, perfeitamente, desde criança eles falam. Agora tem uns que não sabem falar a língua e nem querem saber interessar também. De repente, o etos é o conjunto de valores que sustenta você no mundo. São as suas crenças, são a sua cultura, suas tradições, são todos os valores da sua sociedade que estão ali. De repente, esses valores começam a quebrar e se desfazem em nada. Então, os seus deuses não são mais seus deuses. O nosso deus é muito melhor que o seu. De repente, a sua técnica não vale nada. Olha a nossa técnica. Olha como nossas máquinas colhem milhões e milhões de toneladas de soja. Olha como nós nos transportamos pelo ar, pelo mar, pela superfície líquida ou de qualquer forma. Tudo o nosso é melhor. Então, começa a ver nele o desejo de ser como o nosso. Ao mesmo tempo em que se afastam de suas tradições, os índios não conseguem assimilar a cultura dos brancos, nem seu modo de vida. Vivem entre dois tempos, nem índios, nem brancos. Às vezes procuram pajés, às vezes médicos. Ora a crença em seus deuses, ora a religião cristã. Esses povos, você pode olhar todos esses índios que estão aí, eles estão no limbo entre duas culturas. Ele não é nem mais índio autêntico e puro porque ele usa roupa, porque a cabeça dele se movimenta em grandes aspectos, já dentro dos escaninhos mentais da nossa sociedade, etc. E também não é um civilizado no sentido amplo da palavra, na medida em que ele seja um homem formado, profissionalmente, capaz, autônomo para ganhar dinheiro, ter um lar. Enfim, ser um homem integrado à nossa sociedade. Então, ele vive nesse limbo. E esse limbo é um processo cruel, é uma coisa terrível, é uma coisa extremamente difícil. Esta perda de identidade leva ao desespero. Entre os chavantes, o alcoolismo preocupa autoridades e caciques. Na cidade mais próxima das aldeias, é comum encontrar índios embriagados em plena luz do dia. Através da oferenda de amigo da onça, a gente fala, que não é amigo da sinceridade. Então, se oferece para estragar a saúde, a saúde dos indígenas. Quem oferece porque é uma pessoa mordida. Quem oferece fala que dá boa ideia, vem muita coragem, não sei o que, vira super-homem. Então, para mim, eu não acredito, não. O alto índice de suicídio mostra a falta de esperança. Só nas aldeias de Dourados, 42 índios se mataram no ano de 2004. Muitos deles jovens, sem qualquer perspectiva de um futuro melhor. Eles têm a terra sem males, a busca da terra sem males, a eterna andança, a eterna busca do lugar que realmente haveria paz, conforto, etc. Isso, eu acho que ajuda muito, porque essa terra existe de fato na mente dele. Ela existe, não é uma mera história de carochinha. Ela existe. Então, quando as coisas, às vezes, estão muito difíceis, muito bom, entre eles, ele pode falar, quer saber de uma coisa? Para que ficar aqui? Se nós temos esse lugar tão fantástico, então é, isso alimenta e ajuda muito mais a você voltar a se suicidar. Condições tão terríveis da sobrevivência dele hoje auxiliam os indígenas a buscarem a terra sem males, se matando, se suicidando, e aí você vê o conflito. Ele, vestido, quer dizer, parte frequentando uma escola, quer dizer, parte branco e a outra parte indígena. No final, vence o lado indígena, porque ele vai buscar os valores estabelecidos na sua mitologia, na terra sem males, que é indígena. Então, no final, ele opta por aquilo que vem das suas tradições, dos seus pais, dos seus avós. A terra sem males, eles já tiveram. Ficava aqui mesmo, antes da invasão dos que vieram dos mares. Mas o invasor não destruiu seus sonhos. E em 505 anos, não conseguiu eliminar suas tradições. Os índios resistem e vão continuar, motivados pela esperança de voltar a viver como sempre quiseram, em harmonia com o mundo que o cerca. Ficava aqui mesmo. Amém.